If you don't like the way I talk, then why am I on your mind? If you don't like the way I rock and finish your glass of wine We fight and we argue, you'll still love me blind If we don't fuck this whole thing up, guaranteed I can blow your mind Oi, amores! Tudo bem? No vídeo de hoje eu trago pra vocês um spa caseiro com hidratação pro cabelo, máscara pra pele Eu adoro fazer isso nos dias que eu tô mais livre, nos dias que eu sei que eu vou ficar em casa Que eu não tenho nada pra fazer E eu adoro hidratar o cabelo, eu adoro cuidar da pele, eu adoro fazer minha unha em casa Eu acho que é super relaxante, enfim Então já tô até com o meu chazinho aqui e de pijaminha É muito legal a gente tirar um tempinho pra gente, pra cuidar da gente E faz toda a diferença E o cachorro não para de aquar E é isso, se é a primeira vez aqui no meu canal não esquece de se inscrever pra receber os próximos vídeos E claro de ativar o sininho que é a coisa mais importante O sininho é o mais importante daqui agora, entendeu? Pra receber as notificações, porque daí vocês vão receber os vídeos no celular de vocês, tá bom? E é isso, vamos lá começar Então eu vou começar com os cuidados dos cabelos Vou começar fazendo uma hidratação caseira Então primeiro eu tô penteando bem o meu cabelo Em seguida eu vou acrescentar nessa hidratação Uma colher de iogurte Duas colheres de vinagre Uma colher de azeite de oliva Uma colher de mel E uma colher da máscara de hidratação da preferência de vocês Vou aplicar ela então em todo o cabelo Mas antes eu vou botar uma toalha pra não sujar o pijaminha, né? Essa hidratação é ótima Ela tira o frizz Ela deixa o cabelo super hidratado Baixinho Macio Então eu gosto muito dessa hidratação O cabelo fica super macio e gostoso, sabe? É muito bom Então eu gosto muito de fazer essa hidratação E vou começar aplicando nas pontas Mas eu vou aplicar em todo o comprimento Inclusive eu aplico também na cabeça Porque é uma região que tem bastante frizz Então acaba que eu gosto de aplicar mais pra cima também E como eu faço essa hidratação antes de lavar o cabelo Não tem problema porque não vai deixar o cabelo oleoso Então eu aplico por todo o cabelo Vou massageando bastante Depois eu vou prender os cabelos E enquanto essa hidratação age nos cabelos Eu vou aplicar uma máscara de argila Essa máscara tem efeito regenerador na pele E ela também é desintoxicante Então ela é ótima Ela também é anti-estresse Ótima pro nosso spa E ela melhora a circulação sanguínea Estimulando a reprodução celular Então ela é muito boa Vou aplicar ela em todo o rosto E enquanto a máscara e a hidratação agem Vou esperar mais ou menos uns 20 a 30 minutinhos Enquanto isso eu vou tomar meu chazinho Ler minha revista Pra deixar essa máscara e essa hidratação agindo E também é ótimo deixar o vaporzinho Do chá de camomila em contato com a pele E também, óbvio, né Enquanto eu tô esperando Eu mexo no celular Mando aquele snap Pagando micão de máscara de argila Mas é que nem diz aquele ditado, né A gente tem que ficar feio pra ficar bonito Depois eu vou lavar meu cabelo Pra tirar essa hidratação do cabelo E também pra tirar essa máscara E eu vou usar o shampoo da linha Orotherapy Da Natomax Então eu decidi fazer uma maquiagenzinha Mas eu não vou aplicar base nem pó Nada de pesado Então eu apliquei um hidratante labial Depois eu apliquei um primer em todo o rosto Em seguida eu vou aplicar corretivo Abaixo dos olhos Agora pra dar uma coradinha nesse rosto Vou aplicar um pouquinho de bronzer E um pouquinho de blush Nas maçãs do rosto Vou marcar um pouquinho o meu côncavo Com uma sombrinha marrom Vou usar essas três sombrinhas Como iluminador Gente, eu tô amando elas como iluminador Depois eu venho com a máscara de cílios E aplico nos cílios de cima E nos cílios de baixo E gente, que era pra ser uma maquiagem leve Mudou quando eu decidi botar cílios postiços Depois que eu decidi aplicar cílios postiços Eu tive que fazer um delineado Pra disfarçar a raiz dos cílios Que é uma coisa que eu sempre sinto falta Depois que eu aplico cílios postiços Sinto falta de aplicar delineado Apliquei mais um pouquinho Desse lip balm nos lábios Que eu amo Bom, então agora eu vou secar os cabelos Mas antes eu vou aplicar protetor térmico E seco os meus cabelos normalmente E agora eu vou cuidar das unhas Então eu começo passando um creme nas unhas Pra deixar as cutículas mais moles Porque eu sempre tiro o excesso da cutícula Eu não gosto de tirar muito profundo Mas eu gosto de tirar um pouquinho do excesso da cutícula Então eu aplico esse creme E deixo agir por uns 5 minutinhos E depois eu vou tirar o excesso da cutícula E vou começar a pintar Eu escolhi esse esmalte vermelho da Revlon Que é muito lindo Fazia muito tempo que eu não usava esmalte dessa cor E eu adoro Então eu decidi pintar com esse vermelho mais fechado Apliquei duas mãos de esmalte E em seguida eu aplico uma base por cima Pra dar bastante brilho E pro esmalte durar mais tempo E eu sempre cuido pra não borrar o esmalte nos cantinhos Pra não precisar voltar depois e limpar, sabe? E é isso meus amores Espero muito que tenham gostado do spa Se vocês gostaram Deixem o like Se inscrevam no canal Ativem o sininho Pra receber os próximos vídeos E comentem aqui abaixo nos comentários O que vocês acharam do vídeo de hoje Qual parte do spa foi a preferida de vocês Pra gente conversar, tá bom? E também não esqueçam de me acompanhar nas minhas redes sociais Principalmente no Instagram Que por lá eu tô sempre postando fotos Tô sempre conversando com vocês E assim, eu adoro Instagram Eu adoro fotos Então não deixem de me seguir por lá também Que é uma extensão aqui do YouTube, né? Lá vocês me veem mais vezes Durante a semana e durante o dia Porque eu tô postando fotos todos os dias Então não deixem de me seguir Lá no Instagram, tá bom? E é isso Um beijão Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau Tchau